Fala meus amigos, bem-vindos ao Nerd Absoluto, chegou uma caixa monstra aqui, né, da Mattel, surpresa! A gente não tava esperando por essa, né, Gilberdel? Verdade, chegou uma caixa maravilhosa, olha o tamanho da meninona aqui, o tamanho da mesa, galera. Nós estamos aqui com dúvidas sobre, assim, achamos que pode ser uma coisa, mas quem sabe isso seja outra. Você já tem alguma ideia então, Gilberdel? Ah, eu... pode falar já? Ou não? Acho melhor, vamos dar uma segurada, né? E vamos ver o que tem dentro dessa caixinha então, né, Gilberdel? Lembrando que isso aqui é o envio da Mattel pro canal, né, novamente vamos agradecer a Mattel pelo carinho e pelo apoio ao canal Nerd Absoluto, tá, muito obrigado pela consideração. E a Júlia também, valeu mesmo, muito obrigado. E vamos dar uma olhada aí, né, Gilber? Saiu da já, o monstro! Olha o tamanho da caixa! Vamos ver se dá, já dá um spoiler aí, olha lá! Olha isso aí! Ah! Hã? Masters of the Universe, Origins Castel Grisco Placet. Que demais! Ai, que delícia! Vou falar igual os canal gringos! Castel Grisco! É, Castel Grisco Placet. É um castelo de coisa! Rapaz! Isso aqui é pura nostalgia, né, cara? É muito legal mesmo. Vamos tirar o puxão da caixa então. Isso aqui é a caixa parda que vem com o castelo, né? Caixa original de fábrica. Castel Grisco! Ficou muito incrível! Estou rodeado por criaturas estranhas. Isso aqui é nostalgia pura para quem está fazendo a coleção dos He-Man, Motu Origins, não pode faltar, né? A gente tem aqui a feiticeira branca, que é exclusiva, que vem com esse castelo e eu não tinha reparado, né? Mas tem aqui o Aliat, o Tricuolo, que tem um esqueleto aqui, um... Muito legal, né? Tipo um morto-vivo. Não, a arte está muito bonita. É a arte que remete aos anos 80, né? O castelo está sensacional. Uma cópia pura do castelo dos anos 80 com melhorias. Com melhorias, isso aí. Que ficaram adesejadas nos anos 80 e dessa vez a Matel repaginou e repaginou com gosto o castelo. Não, isso aqui dá para você pegar e fazer um quadro, né? A arte é fantástica da caixa, né? Que lindo disco! Muito legal mesmo. Vou mostrar aqui. Já fizemos review aqui no canal. Você está passando aqui em cima, ó. Confere lá. E aqui um pouco das funcionalidades do castelo, né? Tem um elevador e outras cositas, mas... A caixa com vários personagens, inclusive o tubaronque, que é um pouquinho recente, né? Esse aqui, muito legal mesmo. Eu acho massa quando a galera põe o castelo já num set igual desse aqui, sabe? Sim, põe todo diorama, assim, monta as coisas. Fica sensacional. E o bonequinho, um dos bonequinhos mais legais da coleção é o Scareball. É um pouquinho difícil de achar, mas aqui... No último vídeo, né? No Toy Hunter eu achei bastante, cara, desse bonequinho. É um e-mail, é um e-mail. É um e-mail, é um e-mail. É um e-mail, é legal? É um e-mail, é legal. E essa feiticeira também é muito massa, é bonito pra caramba. É um e-mail, é um e-mail. É. E ele tem essas funcionalidades, né? Quais são? É o elevador que funciona, a cadeira com a armadilha que dá pro calabouço, né? Tem o arsenal de armas, um acessório que parece ser um acessório de Kung Fu, de treino, né? Um acessório de treino muito bacana. E a escadinha. A escadinha é melhorada, né, Gilberto? Isso aí. O que eu falei, bicho, é que eu gostei muito desse lance de misturar o medieval com a tecnologia. Coisa que sempre esteve dentro do e-mail. Um lance futurístico, mas sem deixar o lado medieval. Até porque, aonde que você vai ter no computador dentro de um castelo cheio de pedras, né? Cadê a tomada? Não tem tomada? Tem tomada. Mas é muito legal essa tecnologia misturada com o lado de castelo, de reis, coisas medievais. Top demais. Tem o canhão de laser e a bandeirinha também que você coloca do lado do bem ou do lado do mal, né? Muito bacana mesmo. Aí você tem aquela musiquinha. Bem vence o mal, espanto temporal. Bem vence o mal, espanto temporal. Azul, amarelo. É o burpinho? Tem, tem mesmo. O burpo cantava uma musiquinha. E isso aí, né, Gilberto? Alguma coisa pra você dizer a respeito? Matel, muito obrigado pelo carinho. Olha o nosso filhão menino aqui de primeiro. Agradecemos muito por este recebido, Matel. Recebido de qualidade. Vale muito a pena, né? Muito feliz aí, né, cara? Sem palavras pra agradecer. O carinho com a gente tá enorme, Matel. Vamos tentar retribuir a altura, viu? Então, galera, não se esqueça de inscrever, compartilhar, tá? Marca as indicações. Dá aquela forcinha aqui pro canal, beleza? E dá uma conferida aí nas playlists que a gente tem com vários reviews aí, toy hunt e tudo mais, a respeito da temática do Himeno Origins. Ficamos por aí, meus amigos. E até outro dia! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!